Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tô aqui, hoje é sexta-feira, agora é 4 horas da tarde, eu venho começar um vídeo com vocês. Tô aqui fazendo a minha unha, vou estar compartilhando com vocês um pouquinho do nosso final de semana, porque sábado nós vamos cantar parabéns pro Arthur, né? O bolinho, né? Igual eu falei pra vocês no vídeo passado. Então eu venho aqui compartilhar com vocês um pouquinho do nosso final de semana, tudo que aconteceu nesse final de semana, eu trago aqui nesse vídeo pra vocês, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês e vamos pra mais um vídeo, hein? Se você tá chegando aqui através desse vídeo, já se inscreve, hein? Deixa aquele joinha lindão pra mim, hein? Isso é muito importante pro crescimento do canal. Indica o canal pra outras amigas que gostam desse conteúdo de Dona de Casa, tá bom? Vem comigo. Olha só, gente, já fiz meu pé, cuticulei, ó, esmaltei uma cor clarinha, porque eu já não tô afim de cor escura, é um rosinha bem delicadinho, ó, pezinho esmaltado, cuticulado, feitinho. Eu usei essa cor aqui, gente, olha só, da Vult. Certo? Esse cremoso espartilho. Ele é bem clarinho, como vocês viram, rosinha, bem bonitinho. E agora eu tô fazendo a minha mão, eu tô aqui com um potinho de água que eu deixo de molho. Esse potinho é só pra... é de unha, tá, gente? Não uso ele pra outra coisa, não. É só pra unha. E... tô aqui, gente, descansando um pouquinho, já limpei a casa, a casa tá limpinha. E agora eu tô... esses momentos eu dou uma relaxadinha, eu gosto de fazer minha unha. Então eu aproveito e descanso um pouquinho também enquanto eu tô fazendo isso. Olha só. Vocês fazem a unha também? É vocês que fazem ou vocês vão fazer uma manicure. Gente, voltando só agora. Sete horas da noite. O Felipe fez os lanchinhos aqui, ó. Passei eles na frigideira. E aqui eu vou fazer um omeletinho bem fininho que eu vi no Instagram. Acho que foi a Naka que fez. Ela fez um omelete bem fininho. Aí ela colocou o lanchinho aqui em cima e fechou ele com omelete assim, sabe? Fiquei com vontade, né? Eu tenho vontade de tudo que eu vejo, né? Aí eu acho que eu vou arrumar a mesa pra nós lá fora. Tá um calorão aqui. E aqui o Felipe pediu batata e eu tô fazendo uma batatinha pra gente comer com um lanchinho. Olá, gente. Vamos ver se vai dar certo, hein? Ai, acho que dá. Vou fazer o dorker primeiro. Só que a frigideira dela era menor. Maior. Ai, gente. Ficar um pouquinho menos seco. Mas esse é o primeiro, né? Ficar por o pão a hora que tiver mais molhadinho o omelete. Dá aquela untada básica, porque essa frigideira tá, velhinha? Vou ver se vai sair melhor, né, gente? Tá calçando aqui, ó. A frigideira é muito pequenininho. E aí E aí Gente, hoje a louça da janta vai ficar aqui, ó. Não vou lavar. Hoje a cozinha amanhã... Era minha mãe, gente. É, então, olha. Então tá assim. Vai dormir assim, gente. Amanhã a hora que acordar, vocês vão ser minhas companhias aí ou lá. Não é mesmo? Tá ótimo. Vamos aproveitar o marido lá, conversar. Vamos lá. 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 Se inscreva. 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 E abril é Sky. Abril dia 5. Se inscreva. E, gente, chegou o bolo do Arthur. Olha que lindeza do Fortnite. Olha que lindo que ficou. Vovó. Vovó arrasou mais uma vez. Lindo, né? Ela sumiu da minha mão. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos bebida. Muita felicidade. Muita felicidade. Muita felicidade. Maravilha. É lógico que vai ser pra ele. Não, tá só a tia favorita, Arthur. Só a tia, pra mim. Ele é só a tia. Tá pra lá. Cuidado com o Nivaldo atrás. Meu amigo, né? Não, não tira nada. Não, não tira nada. Me ajuda a sua nossa traia, tudo. Meu avô, deixa. Vamos tirar os cortes. Pronto, esse pedaço é meu. Tá, gente, tem todo. Bur, 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 bur. Bur, bur, bur. Olha aqui e fala. Mas a tia interessa, eu come bolo. Oi, gente. Bom dia. Domingo por aqui. Agora são 9h40 da manhã. Acordei, era 8h30, gente. Gente, vou tá tirando esse esmalte aqui. Ficou bonito, mas ele não secou ainda na minha unha, ó. Ele tá marcando. Eu passei ontem de manhã. Porque sexta-feira eu só cutipulei. E ele não secou. Olha só. E ele não tá fora da... Olha aqui o que aconteceu a hora que eu fui lavar a louça. Tá vendo? Ele borrou. Tem mais um lugar que eu não lembro. Deixa eu ver. O dedão também, ó. Borrou. E tipo, já era uma hora da tarde, sabe? A louça do almoço. Ó. E eu fiz as 9h ontem. E aqui, ó. Aí eu vou tá passando esse daqui, ó. Da... Risqué. Risqué é o que se dá melhor na minha unha, gente. É o melhor. Eu vou tá trocando aqui. Oi, gente. Boa noite. De ontem, Dona Inverta Festinha. Do Arthur, voltando só agora. E deixa eu mostrar a lua pra vocês. Gente, olha que coisa mais... Linda. Queria que vocês pudessem ver o mesmo que eu estou vendo. Coisa linda, gente. 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 Coisa linda, gente.